Primeira manhã, tarde e noite, mas minha companheira não aguenta o rojão do lobão. Aí eu vou só na baciota devagarinho, pra corta não torar. Mas tu fala uma besteira. Tu fala uma besteira. Primeira manhã, tarde e noite, pegado. É? Não era só com uma, não era com duas. Pra torar a corda. Aí fala uma água da pílula, vice. Chega, Dandé. Torar a corda. Toro na mão. A corda tá bamba. Ué, onde é que tu falha nada? Porque eu tenho uma rebolada. Que rebolada? Duel o tchan. Você entrega os pontos na hora, viu? Quer um leitinho? Não, tô fora. Esse leite aí tá muito fraco. Tem que tomar um leite de cabra, vice. É porque você só pega o resto. Ié. Ié. Eu digo mesmo. Você fica com onda com eu? Vai dormir? Tem um AF som de peste.